Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fã de molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo trazendo todas as novidades e informações de tudo que a DLC 6.0 atualizou e alterou no game. Então comigo hoje você vai conferir tudo que teve nessa atualização que saiu hoje, né, pessoal? Saiu ontem à noite na real e hoje eu trago a vocês um vídeo completasso de tudo que ela conteve. Então fica ligado até o final, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lembrando, já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação de tudo que sairá nas próximas atualizações e também na nova versão do PES 2021, beleza? Agora o aviso vai para você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos. Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética. Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos. Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície. Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros. Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Vamos lá mano, vamos falar aqui sobre a DLC 6.0. Como vocês sabem né pessoal, eu tinha trazido um vídeo adiantando isso a vocês. Ela saiu ontem às 9 horas da noite, pelo menos para a maioria das pessoas. Teve gente que recebeu depois, horas depois, mas a maioria das pessoas mesmo, ela saiu às 9 horas da noite. Já quero deixar claro que eu ainda não joguei, não tive tempo de jogar essa atualização, então não vou dar a minha opinião em relação às mudanças da jogabilidade. Mas em relação às mudanças dos conteúdos que tiveram incrementados, eu vou sim dar a minha opinião, beleza? Porque isso sim, nós tivemos acesso à lista completa de tudo que mexeu. E pra maioria das pessoas, foi uma DLC que deixou muito a desejar. A maioria das pessoas não curtiram essa atualização pelos conteúdos que elas continham né pessoal. Então realmente eu curti pra caramba as faces que nós recebemos, apesar de não ter nenhuma face do Brasileirão. Eu achei legal sim os jogadores que receberam uma nova face, mas de resto não me animou muito, beleza? Então, bom pessoal, primeiramente vamos começar a falar os uniformes que foram incluídos. Além disso, nós também tivemos a atualização completa da Liga Tailandesa de Futebol. A Liga Tailandesa é uma liga que o nome sempre dá muita atenção no jogo. E além de incluir anualmente todas as transferências, também costuma colocar o rebaixamento e a promoção das equipes que sobem e descem da segunda divisão. Eles sempre costumam atualizar e dar um foco total a essa liga né. Que não é uma liga tão popular, mas eles sempre estão dando muita atenção. Por ser um país muito populoso e o PES realmente vender bastante por lá. E a Liga Tailandesa foi toda atualizada. Além de termos os novos uniformes inseridos, também tivemos as atualizações de transferências 100% correspondentes. Podem ver aí que todas as equipes do torneio receberam sim seus novos kits. Tanto o uniforme A quanto o uniforme B. E ela está disponível, como vocês podem ver ali abaixo, para o Playstation 4, Xbox One e Steam. E também para as versões mobiles. Então todos esses uniformes já estão se aparecendo, já estão se constando após a DLC 6.0 também. Já que estamos falando sobre novos uniformes, vamos continuar aqui pessoal. Nós tínhamos dúvidas de quais uniformes chegariam. Muitos uniformes do Campeonato Brasileiro, temporadas se iniciando né. Até então, sem a interrupção. Muitas equipes apresentando seus novos uniformes para as temporadas. E muitas equipes parceiras também. Então nós esperávamos que, quem sabe, teríamos os uniformes além da equipe do Flamengo, também do São Paulo, do Internacional. E após essa DLC sair, vemos que foi muito decepcionante em relação a isso. Por quê? Porque simplesmente não tivemos muitos uniformes inseridos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Bom pessoal, principalmente os principais uniformes aqui da América do Sul que tivemos liberado. Foi o uniforme do Flamengo né pessoal. O uniforme do Flamengo sim foi inserido. O novo uniforme para a temporada. Eles sim conseguiram atualizar. Algo que me chamou a atenção é que tem o Gabigol ali né pessoal. Tem o Gabigol representado na imagem de divulgação dos novos kits do Flamengo. E muitas pessoas estão falando que após essa atualização, ele não se encontra no Flamengo. Só que sim pessoal, para conseguir ter as transferências atualizadas, vocês terão sim que fazer a atualização ao vivo. E após vocês executarem a atualização ao vivo, ele já estará se conquistando no seu game, beleza? Então faça aí a atualização ao vivo, que logo após o Gabigol já estará se fazendo parte do elenco do Flamengo, beleza? Então fica a dica. Além disso também tivemos o novo uniforme do Alianza Lima, uma equipe sul-americana que tem sim parceria com a Konami. Então sim tivemos seus novos kits inseridos. Além disso também tivemos os uniformes novos do Boca Juniors né pessoal, se não me engano também tivemos os novos uniformes e o fundo da coletiva de imprensa. Eu não sei se já tinha, eu nunca fiz modo carreira com o Boca, então eu não sei se já tinha os fundos da coletiva de imprensa, só que parece também que foi inserido. Se já tinha sim, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que não. Além disso pessoal, além desses uniformes que nós tivemos uma imagem promocional de divulgação, tivemos alguns outros uniformes que não tivemos sim essa imagem de divulgação, tivemos sim que capinar na internet para acharmos né pessoal. E entre esses novos uniformes, temos da Liga Italiana, sendo eles o Lazo e Cagliari, também da Série B o Queiro Verona, além disso do Campeonato Brasileiro né pessoal, tivemos os uniformes do Flamengo, do São Paulo e do Red Bull Bragantino. O que que isso significa? O Flamengo sim teve seus novos kits inseridos, o São Paulo não teve seu novo kit inserido, simplesmente recebemos uma atualização em seus kits, porém continuam os antigos, e o Red Bull Bragantino também teve seus novos kits inseridos. Então, vimos que nem o Internacional, nem o Cruzeiro, nem o Corinthians, nem em nenhuma outra equipe brasileira recebeu sim seus novos uniformes para a temporada, nem o próprio Palmeiras, que inclusive é parceiro da Konami né pessoal. Então, infelizmente de uniforme novo mesmo, só recebemos o do Flamengo e o do Red Bull Bragantino. Além da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que conteve os uniformes do Juventude e do Confiança né pessoal. Mas alguns outros uniformes estão passando aí na tela de vocês, outros da América Latina, Universitário, Sporting Cristal e também o Sports Boys, e além dos outros, todos os uniformes da Liga Tailandesa. Então, os uniformes novos do game se bastaram a isso. Lembrando que nem todos são novos, algumas alterações são feitas, tanto em numerações e fontes da numeração, ou em algum patrocínio, nem todos eles são novos, ok pessoal? Vale a pena ressaltar isso. Além disso, vamos falar sobre novas lendas que estivemos inseridas. Bom, como eu adiantei a vocês anteriormente, o Arjen Robben estaria sim chegando como nova lenda. E sim pessoal, ele chegou como nova lenda na LC 7.0, ele ainda não está disponível para vocês tirarem ele, porém ele já está lá presente. E algo que eu achei bem interessante, é que ele chegou sim com uma face escaneada. Vocês estão vendo aí uma comparação de como era antes, e de como ficou depois. Porque como vocês sabem, no começo do ano, antes do lançamento do PES 2020, eles fizeram sim um escaneamento completo por toda a equipe do Bar de Munique. Então sim, eles aproveitaram o momento certo, que é sim o retorno do Robben ao game como lenda, para incluir esse novo escaneamento. E olha a qualidade que ficou de face, né cara? Melhorou 100% da face do Robben. Já tinha uma face muito bacana, e eles conseguiram melhorar ainda mais, né cara? Então ponto para a Konami. Além dele, pessoal, também tivemos outras lendas. O Kaká ainda não chegou, ele está inserido na base de dados do game, porém, talvez eles esperem um pouco mais para incluir o Kaká como lenda. Além do Robben, tivemos também o Rosic, grande lenda tcheca. Tcheco, não é tcheco, não mano. É da República Tcheca, né cara? Rosic, grande jogador, jogou pra caramba nas épocas de 2010, 2012. E sim, foi incluindo como nova lenda, também tivemos o Berkan. Outra lenda também que fará muito bem ao game. Então, novas lendas tivemos essas. Também tivemos 45 faces novas adicionadas. E vocês já vão vendo aí algumas faces passando na tela. Algumas faces que eu consegui salvar através do Twitter. Eu também tenho uma lista completa, pessoal, que já já eu vou mostrar pra vocês de jogadores que receberam sim todas as suas faces. Ao todo, tivemos 45 novas faces, né pessoal? Então são faces muito populares. Apesar de a Konami ter cagado um pouquinho para o brasileiro nessa atualização, não tivemos nenhuma face do Campeonato Brasileiro, né pessoal? Isso é meio triste. Porém, muitos jogadores populares receberam faces. Como adiantei vocês anteriormente, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, também recebeu uma nova face. Além deles, tivemos faces de jogadores que até então jogavam no Campeonato Brasileiro. Porém, a Konami esperou eles saírem no Campeonato Brasileiro para incluírem as faces. Isso é meio estranho, que é do Renier. E também do Pablo Mari. Dois ex-jogadores do Flamengo. Agora sim, receberam seus novos escaneamentos. Não sei se foi escaneamento, mas suas novas faces agora estão se encontrando no game. Além deles também, tivemos o João Pedro, ex-fluminense, promessa brasileira, que atualmente joga pelo Adfor. Oswaldo, também jogador italiano que já fez muito nome, jogando por fortes equipes do Campeonato Italiano. E também José Lu, como o próprio Zaha. E muitos outros jogadores receberam suas faces completas, pessoal. Vocês estão aí na tela passando uma lista completa de faces, de todas as faces que chegaram. Acredito eu que as principais faces dos jogadores mais conhecidos, nós já sabíamos, né, pessoal? E por incrível que pareça, a Konami esperou hoje, quinta-feira, que essa DLC já está liberada para sim soltar os escaneamentos, as faces como eles sempre costumavam fazer antes dela ser liberada. Então sim, o que nós pensávamos que aconteceria, aconteceu. A Konami só espera o dia marcado para soltar as novidades de forma oficial, né? Infelizmente vai ser assim daqui pra frente. Fora tudo isso, né, pessoal? Você pode perguntar, Bom, Manoelba, não teremos nada para o Brasileirão além de míseros uniformes? Bom, não é bem assim, né, pessoal? Por incrível que pareça, tivemos sim a nova bola do Campeonato Brasileiro Temporada 2020 adicionada. É uma bela bola, a bola lindíssima que eu acredito eu que já está disponível na Master League, né, pessoal? Para vocês jogarem o Brasileirão com essa nova bola disponível. Então sim, bem interessante, belíssima bola e eu acho realmente que o conteúdo do Campeonato Brasileiro se bastou a isso. Não receberemos mais nada mais fora isso. Atualização de elencos, infelizmente, não teve. Novas faces, infelizmente, também não teve. Atualizações de elencos nós até entendemos porque não se basta somente a Konami, né, pessoal? Não é só... Não depende só deles para termos essas atualizações e sim do jogador, da equipe, dos contratos e tudo mais. Mas agora faces é lamentável, né, cara? Faces só deles tendo a licença do jogador e eles já podem incluir a nova face. Porém, nessa atualização eles optaram por não incluir nenhuma nova face, o que me chamou a atenção é que eles esperaram o Palo Maria e o Renier saírem do Flamengo para incluir seus novos visuais, né, pessoal? Então, suas novas faces foram inseridas agora na DLC 6.0. Agora que o Palo Maria está no Arsenal e o Renier está jogando pelo Real Madrid. Tivemos, sim, a nota oficial da Konami, né, pessoal? Da nota oficial de todas as alterações que foram feitas em quesitos jogabilidade, MyClub e em todos os outros quesitos do game, né, pessoal? E vocês estão passando na tela para vocês darem uma lida melhor na nota oficial que eles soltaram. Eu resumi a vocês ao máximo os principais conteúdos. É claro que tivemos correções na jogabilidade também, só que como eu não joguei o game, eu não vou dar a minha opinião ainda. Eu pretendo jogar o game para aí sim poder dar a minha opinião em relação ao que mudou na jogabilidade. Eu vi muitas pessoas elogiando demais, mesmo sendo uma das últimas atualizações do game, muitas pessoas elogiaram muito as mudanças que foram feitas na jogabilidade. Eu pretendo sim jogar hoje ainda e quem sabe trazer no vídeo futuro falando se realmente essas modificações foram boas ou não tiveram muito impacto na gameplay geral do game. Na primeira parte da nota oficial que eles soltaram, eles dizem que tivemos as seguintes adições e atualizações. Nome de clubes atualizados, uniformes de clubes também atualizados, emblemas de clubes que foram atualizados. Entre esses clubes eu trago a vocês que tivemos das equipes brasileiras, do Atlético Goianiense, do Goiás e também do Red Bull Bragantino. Tivemos esses três escuros, como eu adiantei a vocês alguns vídeos atrás, que foram também atualizados. Também tivemos fundos de coletivas atualizados, modelos, rostos novos e atualizados, que são as faces dos jogadores, retratos de jogadores novos atualizados, que são aquelas mini faces no menu de formação. Também retratos de técnicos novos atualizados, técnicos licenciados, né pessoal? Isso já é uma lâmpada que acende na nossa cabeça, que talvez tenhamos técnicos reais futuramente. Retratos de jogadores novos e atualizados, placa de estados atualizados e novos modelos de bolas, que no caso eu mostrei a vocês a bola nova do Brasileirão. Infelizmente, não tivemos chuteiras novas, né pessoal? Essa DLC realmente seria para incluir mais faces, não tivemos novas chuteiras, também não tivemos nenhum novo estado inserido, então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você curtiu essa DLC? Foi uma DLC positiva? Ou muito pelo contrário? Ou você não achou muita coisa não? Eu curti as faces, né cara? As faces eu curti, apesar de se nós recebêssemos uma nova do Brasileirão seria perfeito, mas não inseriram, né pessoal? Mas as faces dos jogadores que eles incluíram é muito bacana, são muito bacanas, mas os outros conteúdos não me deixam muito animado não, né cara? Não me deixam muito feliz e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa DLC. Você aprova, desaprova? Foi um bom trabalho pela Konami ou muito pelo contrário? Eu quero saber a opinião de vocês. Bom pessoal, vou ficando por aqui deixar o seu like também e se inscrever no canal caso você não seja inscrito para não perder nenhuma informação sobre as próximas atualizações e também sobre o novo game que sairá em breve. Eu vou ficando por aqui até a próxima e falou! Falou!